Direto da redação Dos vereadores estarem no legislativo Olha só essa imagem aí Tem áudio? Foi um problema técnico Desde já eu peço desculpa Você telespectador Mas eu volto aqui pra poder não te deixar sem essa informação Hoje terça-feira, 29 de novembro Nós teríamos sessão ordinária Aqui no plenário da Câmara Municipal de Campos Dos Goitacazes Mas o presidente aqui da casa, o vereador Fábio Ribeiro No início da sessão Na verdade antes de começar a sessão Quando ele fez o uso da palavra Ele disse que não iríamos ter sessão hoje Porque não tínhamos coro Ou seja, número suficiente de vereadores Para deliberar os trabalhos aqui hoje na casa E ele também explicou Que os vereadores estão reunidos internamente Discutindo aí alguns projetos Mas amanhã provavelmente a gente deve ter sessão Normalmente a partir das 17 horas Com a transmissão ao vivo Pela Telecâmara, que é o nosso canal 19.3 Ou também pelo nosso canal no Youtube Eu aproveito aqui pra convidar você A continuar acompanhando Agora manda pra cá, Júlio Congela a imagem Congela a imagem Como é que não tem coro? Congela a imagem Como é que não tem coro na Câmara de Vereadores? Esse monte de vereadores que tá saindo da onde aí? Como é que não tem coro na Câmara de Vereadores? Volta a imagem, por favor Todo mundo que tá passando lá atrás É tudo vereador Ué, como é que não tem coro nessa sessão, gente? Por que que não aconteceu essa sessão? O vereador não foi plenário Mas coro, olha lá todo mundo saindo Da salinha lá O monte de vereador Como é que não tem coro pra fazer a sessão na Câmara, gente? Os vereadores Tudo do palácio Roberto, deixa eu colocar uma questão importante? Oi? Deixa eu colocar uma questão importante? Colocar uma questão importante? Há um impasse hoje Na questão orçamentária do município de Campos E nós precisamos explicar à sociedade Em final de julho, começo de agosto O prefeito mandou pro Poder Legislativo A lei das diretrizes orçamentárias Que ela define as regras do jogo pra 2023 E não foi votado até agora E não foi votado por um motivo muito simples O prefeito solicita uma capacidade de suplementar Modificar seu orçamento De um certo percentual Que eu não tenho de cabeça qual é E os vereadores de oposição Que hoje são maioria, são 14 Querem dar apenas 5% Pra que o prefeito mexa no orçamento Pra cá, pra lá Dentro da arrecadação que surge Então hoje tem um impasse Por isso não foi votada a lei das diretrizes orçamentárias Até agora Se não votar a lei das diretrizes orçamentárias Não vota o orçamento Pode ser que comece o ano de 2023 Com a cidade sem orçamento Dignorando o orçamento ainda do ano anterior De 2022 E mais Tem outra legislação pra ser colocada em pauta Nas próximas horas Que é uma questão relacionada ao fundo previdenciário Dos servidores públicos Portanto tem coisas muito concretas No jogo nos próximos dias No poder público municipal de Campos Eu solicito a você Que é um jornalista de grande qualidade Que acompanhemos isso Porque o impasse parece muito grande Mas todo impasse pode se resolver politicamente Porque a política é o locus das decisões de alto nível Das grandes discussões Das grandes questões E a cidade Uma cidade de 500 mil habitantes Cunho orçamento vai ser de pelo menos 3 bilhões A gente deve complicar-se o orçamento E nem pode o poder legislativo Travar a atuação do prefeito Nem deixando que ele faça os remanejamentos necessários Tudo isso tem que ser discutido em alto nível No sentido de que no final das contas A população A sociedade Todos nós que pagamos os nossos impostos Não paguemos a conta desses impasses Portanto, eu compro que todos sentem à mesa Para a resolução dos problemas concretos E hoje este impasse é A lei de diretrizes orçamentárias E o percentual que o prefeito terá direito A mexer no orçamento E isso é normal Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro Parece que é 15% do governador E há uma indefinição em relação a isso Eu tenho certeza que você O portal Vila, Ademais e todo mundo Vamos acompanhar isso de perto E acima de tudo De uma forma pedagógica e simples Explicar para a população o que está em jogo Porque senão fica esse barulho Essa questão miúda para lá e para cá E quem vai pagar a conta É o cidadão comum Através da falta de políticas públicas Eu conclamo a você Nesta questão, meu amigo Perfeito, Ranufo Agora está explicado É possível, então, que a sessão de ontem No plenário não tenha tido quórum Porque os vereadores Provavelmente estivessem internamente Tentando chegar a algum acordo Sobre essa situação, então Na votação do orçamentário Era uma coisa que até fugia Aqui a minha observação Mas então, provavelmente É possível que internamente Eles tenham participado De alguma reunião De alguma tentativa de entendimento No sentido de votar Essa lei de diretrizes orçamentárias Para o ano que vem Mas me surpreende A outra coisa que você fala Que Campos poderá chegar A 3 bi De orçamento Isso é número real Ou é ficção, Ranufo? Não, é número real A arrecadação do petróleo Tem subido bastante As parcerias do governo municipal Com o governo estadual Têm sido muito positivas E a cidade pode realizar Com tranquilidade 3 bilhões de reais No ano que vem Só de caixa Provavelmente a prefeitura Tem hoje No menos que 700 milhões de reais Perfeito Que é muito dinheiro Ranufo Vidigal Muito obrigado Economista Ranufo Vidigal Aqui pela sua participação Aqui no direto da redação Ranufo Até a próxima Roberto, um abraço fraterno Para você E agradecer aos seus ouvintes Que ontem Estavam elogiando O nosso debate aqui Sobre a questão orçamentária De uma forma simples Nós sempre faremos isso Essa é a nossa função Simplificar Olha, choveu áudio Choveu, assim Manifestações da região Dos lagos De toda a Baixada Litorânea Aqui do norte Noroeste do estado Região serrana Recebeu até do Rio de Janeiro Também Muitas manifestações De telespectadores Ouvintes e internautas Obrigado a você, Ranufo Um abraço Parabéns a toda a equipe Muito obrigado Isso aí é a participação Do economista Ranufo Vidigal E você acompanha Os artigos de Ranufo Vidigal Em portalvil.com.br E também no DGRJ.com.br Que é o site Do jornal Diário da Guanabara Jornal do Rio de Janeiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí